Neste final de semana começa a 14ª rodada da Liga Nacional de Futsal e a equipe da Cidade Azul vai atrás de mais uma vitória para se manter na parte de cima da tabela de classificação. O Tubarão Futsal viaja até o estado do Paraná, onde enfrenta na cidade de Francisco Beltrão a equipe do Marreco Futsal. O Peixe está na 7ª posição da tabela, com 23 pontos, enquanto o adversário é o 12º com 16. O confronto está marcado para o sábado, às 8h15 da noite. Nesta fase da Liga Nacional, 19 equipes disputam entre si as vagas. As 16 melhores passam para a próxima fase da competição.